Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, a mais um vídeo de recebidos da Shein. Como sempre, antes de mostrar pra vocês os recebidos, eu gosto de explicar pra vocês melhor sobre essa loja da Shein. Se você chegou aqui de paraquedas agora no meu canal, sejam bem-vindos. E aqui tem vários outros vídeos de recebidos também maravilhosos. E, gente, tem o meu cupom de desconto, que é ALANES. Então, quando vocês forem fazer a comprinha de vocês lá e forem finalizar a compra de vocês, vocês usem o meu cupom que vocês vão ganhar vários descontinhos maravilhosos lá na loja. E essa loja, gente, eu realmente sou apaixonada nela. Tem várias coisas. Tem roupas, tem calçados, tem bolsas. Uma mais linda que a outra. Tem acessórios, tem decorações pra casa, tem várias coisas bem legais. Então, eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo e o link de todos os itens que eu estiver mostrando aqui hoje, tá? Então, gente, se preparem, porque as coisas que eu vou mostrar pra vocês hoje dessa loja é linda, são maravilhosas mesmo. Eu estou com uma bolsa perfeita aqui agora. Vocês estão preparados pra ver? Não, gente. Não. Fiquem preparados, porque é maravilhosa. Olha só que linda essa bolsa, gente. Um espetáculo ela. Que linda que ela é. Ela é tipo um couro nesse tom preto. Amei esse coraçãozinho. Aí, essa parte aqui, ela sai. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, ela encaixa aqui e aí, dá pra você tirar e usar apenas com essa parte preta aqui de cima, ó. Essa aqui. Sem ser com a corrente. Ou também dá pra você tirar essa parte preta e usar só com a correntinha. Eu gosto de deixar a correntinha aqui na bolsa, assim mesmo, caidinha. Porque eu acho que fica super bacana e bem estilosa. Olha só. Eu realmente tô apaixonada por ela. Ela é muito linda, gente. Muito linda mesmo. Eu adorei. Essa parte também é ajustada. Então, se você quiser ela maior, aqui você pode arrumar nessa parte aqui também. E deixar um pouquinho maior do jeito que você quiser. Aqui dentro vem dois óculos maravilhosos. Olha só essa bolsinha. Que protege bem os óculos. E aí, abrindo, tem os óculosinhos aqui. Que ele vem nesse pacotinho bem embaladinho pra proteger bem, é, de não riscar ou das poeiras. Olha. Essa aqui é a primeira. Ela é assim. Muito linda. Amei essa cor. É um tom bege. Fica maravilhoso. Olha só a bolsa. Vou colocar aqui pra vocês verem. Muito estiloso. Eu realmente amei. E é igual o outro modelo. Só muda a cor. Olha, ele é num tonzinho preto. Esses óculos estão super na moda também hoje em dia. Mais o preto. Que super comida com qualquer estilo. E aí, dentro da bolsinha, ela vem esses paninhos pra poder limpar o óculos. Que é muito bom, porque o óculos sempre tá sujando com pó ou algo assim. Então, você só passa e ele fica limpinho. Agora eu vou mostrar esse conjunto maravilhoso. Eu tô apaixonada nesse conjunto. Olha que lindo. Essa aqui é a parte de baixo, que é a sainha. Olha só. Que maravilhoso. E ele tem vários brilhinhos. Muito lindo. Vem com esses botõezinhos aqui. Também, olha. Com esse desenho maravilhoso. Aí, atrás, ele tem o zíper pra você fechar, ajustar ele. E ele vem junto com uma jaquetinha maravilhosa. Olha só. Que linda essa jaqueta. Ela é assim. É do mesmo modelinho da saia. Vem uns botõezinhos aqui. Que linda, gente. Eu realmente tô apaixonada por esse modelo. Eu gosto bastante de usar, assim, saias e as jaquetinhas, assim, que fica muito fofo. Essa calça jeans é perfeita. Eu realmente tô apaixonada no jeito dela. Olha só. Ela é assim. E aí, vem com esses rasgadinhos aqui. Tem os bolsos. Aqui também tem. E aí, essa parte aqui, ela é meio coladinha na parte da perna. Mas, aí, ela é assim na parte da barra dela. Tem esses rasgadinhos aqui também maravilhosos. Olha atrás. Ela é super linda. Tá super na moda também hoje em dia. Ela ser assim, apertadinha aqui. Na parte de baixo, ser mais soltinha. Então, ela fica muito bonita. Com qualquer outro estilo também. Essa aqui, gente, ela é perfeita. Olha só. Ela é transparentinha. Então, dá pra você usar um top ou uma blusinha preta por baixo. Ou até uma branca que também super fica linda. E olha, ela vem com todos esses desenhos nela. Tá vendo? Olha só. São vários tipos de desenhos. Bem, bem bacanas mesmo. Aqui é a manga dela. E ela é abertinha. Então, ela fica assim mesmo. Olha. Aberta. Super linda. Olha assim. Aqui nessa parte. Ela fica assim. Aí tem os botãozinhos pra você abutuar. E olha atrás. Atrás também tem mais desenhos. Muito lindos. Olha só que legal esse. Tem vários tipos de desenhos aqui. É como se fosse fotografia, sabe? Só que são tudo na blusinha. E olha só. Ela é bem transparente. Mas fica a coisa mais linda. E tá super na moda. É esse estilo dessas blusas hoje em dia também. Eu tenho essa saia. Que ela é de oncinha. Olha só que fofa. Muito bonitinho o jeitinho dela. Ela vem com essa abertura na parte da perna aqui. Olha. E essa aqui, a parte de cima, ela é um lásticozinho. Então, ela é ajustável. Não é de zíper. Geralmente, umas saias que eu já escolhi, que eu mostrei pra vocês nos recebidos, elas têm zíper do lado ou elas têm zíper atrás. Então, dá pra você ajustar através do zíper. E essa aqui, ela vem com esse laxiquinho. Então, olha. Ela é super ajustável. Fica bem confortável também. Muito linda. E lembrando que eu gosto de falar pra vocês também o tamanho das minhas peças de roupas. Essa aqui, ela é uma XS, que é PP. Porque, olha só o tamanho dela. As saias, geralmente, pra mim, tem que ser PP. Eu não pego o P. Mas outras blusas, como jaquetas, blusinhas, ou calças jeans, calça de moletom. Geralmente, eu sempre pego no tamanho S, que é o P. Então, varia bastante. Eu já conheço o meu tamanho nas peças de roupas da Shein, de como vai vir pra mim. Então, é por isso que eu sei já o tamanho de cada coisa que talvez eu vá pegar. Que eu sei que vai ficar bem bonitinha em mim. Essa aqui é muito fofa. Olha só que bonitinha. Ela é abertinha aqui. E ela é meio curtinha. Olha só. Ela vem com essa parte. Esse tomo preto e branco. Com esse modelo. Achei muito linda. Ela é assim na parte de trás. E essa aqui é do tamanho S. Geralmente, essa aqui também depende do tamanho. Às vezes, eu pego também XS ou S. Então, varia bastante de como vai ficar. Agora, essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ela é super, super estilosa. Tá bem na moda também, o estilo dela. Olha só que bacana. Ela é nesse tom vermelho. Com preto. Ela tem outras cores também. Tem um rosa maravilhoso. Bem bacana. E o legal de tudo é que ela vem com essas luvas aqui. Olha só. Então, você coloca ela. Olha a outra. São as duas assim. Essa com a blusinha. Então, olha. Elas combinam. São o mesmo tom. E aí, tem a parte aqui que você coloca o dedo. Olha. Essa aqui. Então, você vai colocar o dedo assim. Vou mostrar pra vocês, ó. Você vai colocar o braço. E o dedo vai ficar esse aqui, aqui. Gente, é muito estiloso. Olha só que bacana. E aí, ela vai ficar assim. Super linda. Gostei demais dessa aqui. Do jeito dela, que é bem estiloso. Também tá super na moda hoje em dia. As blusinhas com esses tipos de luvas aqui. Fica super bacana. E essa, ela é uma saia toda branquinha. Olha só que lindinha o jeitinho dela. Ela é bem elástica. É própria pra fazer ginástica também. E embaixo, ela vem com o próprio shortzinho. Olha só. Esse é o shortzinho dela embaixo. Ela é grudadinha com uma saia mesmo. E eu peguei essa aqui, just pra combinar com os molhotones. Porque eu vi que tá bem estiloso também. E agora, aqui nos Estados Unidos, a gente tá entrando no outono. Então, não é aquele calorzão. Nem aquele friozão. Ele vai entrar no outono, sim. Mais pro fiozinho. Mas ainda aqui, ainda tá, tipo, meio termo. Então, quando dá aquela esfriadinha, bem gostosinha aqui. Aí, eu vou começar a usar essa saia aqui. Com os molhotones, que fica bem lindo também. Super fofo. Por último, eu tenho essa jaqueta maravilhosa. Olha só, de couro. Super linda. Olha aqui. Tem no zíper, que dá pra você abrir na parte da manga também. Fica bem bacana. Aqui também tem zíper e ela vem também com esse cintinho aqui. Que você pode amarrar aqui. Tem o zíper. Olha só, que linda que ela é. Outro bolsinho aqui. E também na outra manga também é igual. Então, olha. Você pode deixar ela abertinha assim. Que ela não vai ficar por dentro. É só pra ficar mais ajustável. Caso você estiver usando uma outra blusa por baixo, que seja um tecido mais grosso. Então, aí você abre aqui. Pra ele não ficar tão apertado aqui no seu pulso. Super bacana. Eu tinha uma outra jaqueta já. Antes. Mas aí ela começou a descascar. Porque fazia muito tempo que eu já tinha ela. Então, eu escolhi essa aqui. Lembrando que eu vou falar de novo do porquê eu escolhi. Que eu sempre falo escolhi. Às vezes eu não explico. Sempre tem alguém que me pergunta. Mas não é recebido. Eu falo escolhi por quê? Porque a loja, ela dá a opção pra mim escolher as peças de roupas que eu quiser. Qualquer peça de roupa que eu tiver do meu interesse. Eu escolho. E eles me enviam sem custo nenhum. Então, esse é o meu papel. Que é apenas mostrar pra vocês. Divulgar essas peças maravilhosas que eu sempre tô usando. Sempre tô postando fotos ou vídeos lá no meu Instagram também. Se você não me segue, que é a Lani Chima. Gente, eu sempre tô postando lá com os meus estilos, com os meus looks. Então, vale a pena você também me acompanhar lá no Insta. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar as peças de roupas em mim. Gente, olha só como ficou. Eu coloquei a blusinha com a calça jeans. E olha só. Ela é assim, na parte de baixo. Bem soltinha. E na parte daqui, ela é bem grudadinha. Como vocês estão vendo. Olha só como a blusinha é bem transparente. Super linda também. Fica bem estilosa. Aqui também, olha essa parte. Pra lembrar vocês que fica abrindo. Gente, eu realmente amei demais esses dois looks. E agora eu coloquei essa jaqueta maravilhosa com a saia. Olha que perfeito que ficou. Eu gostei bastante desses dois modelos. Olha, pra chegar mais perto, eu vou mostrar pra vocês a jaqueta. Que ficou muito linda. Eu amei realmente. Eu tô com a outra por baixo. Olha só. Maravilhosa. Tem a blusinha. Olha só que maravilhosa que ela ficou. Eu realmente amei os detalhes dela. Super lindo. Olha só. Ficou perfeitinho mesmo. Foi assim que ficou a saia. Eu realmente amei o jeitinho dela. Olha. Bem saiadinha mesmo. Assim ficou a jaquetinha. Muito fofa. Eu realmente gostei demais do modelinho dela. O jeitinho que ela é. Muito linda. E assim ficou o conjunto inteiro. Eu gostei bastante também do jeitinho da saia. Com a jaquetinha. Com muito fofo. E olha só que lindo que ficou. As luvas. Com a blusinha. Eu realmente amei. Tô apaixonada nesse conjuntinho maravilhoso. Com a luva e a blusa. Muito fofo. Muito lindo mesmo. Olha só. Muito chiloso. Não, gente? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. De ver todos esses recebidos maravilhosos. Porque eu realmente sou apaixonada. E não esqueçam de usar o meu cupom de desconto. Que é a Lunes. Pra vocês ganharem um super desconto na comprinha de vocês. Então até a próxima. Tchau.